São 11 horas e 55 minutos, dia 16 de janeiro de 2014, BR 153, Minas Gerais, próxima, passando já de frutal aí, de prata, estamos chegando aqui quase já em, não sei onde é que é a próxima cidadezinha, aí eu vou ver uma placa aí. Mas independente disso, acabei de sair aí de prata aí, de cidadinha de prata aí que faz uns 20km pra trás aí ficou aí, estamos indo no sentido Brasília, rumo a Goiânia, rumo Brasília, eu vou contar uma história aí já com meu amigo lá, o Carlos Alberto lá de Blumenau lá, piludo velho, gosta de escutar as histórias do tempo de polícia. Pediu pra eu me contar mais um e ir pra incorporar, né? Então eu vou contar então, contar rapidinho e ver se dá tempo. Não tem porque nós era polícia, tinha um sargento, sargento Boit, ele era um sargento desses antigos, rapaz, mas bem de 1900, não sei quanto lá, tempo que pegava polícia meia laça ainda, não tinha estudo, não tinha nada, era uma pessoa muito, era um excelente policial, mas era do sistema dele, viu? Não tinha esse negócio de muita frescura, não tinha pouca leitura, não sabia muito ler e escrever, e certa feita foi atender uma ocorrência lá de um machado de cadáver. E era uma manhã de junho, rapaz, frio, frio, e tinha chovido, tava a noite toda, choveu, e ligaram lá pro Copom dizendo que um Pialatinho de procurar um cavalinho velho desse, de puxar papel aí, tinha achado morto lá na verdade, um corvo lá, né? Aí acionaram a viatura, daí o Copom manda pra viatura, 24-7-6 na escuta, e o sargento, ele falava bem fininho assim, esquisinho, Pai Tinho, Copom, pode passar a situação aí, ele falava de um jeito estranho, esquisito, Pai Tinho 24-7-6, desloca até a rua tal, número tal, a situação achada de cadáver. E ele, mas ele era muito grosso, porque ele, esse sistema de rádio da polícia tal, é tudo com código tal, tem que falar na ética, policial, porque ele é captado por toda a rede, né? Mas ele era muito grosso, ele não tinha muita habilidade com o Mike, o Mike é aquele coisinha pra quem não conhece, que você aperta pra falar no rádio amador, assim, tipo, o pessoal sabe o que que é, né? Você aperta aqui pra falar na boca lá, ele vê nem avião, helicóptero, as viaturas, ele tem aquilo ali, chama-se Mike, e ele não tinha muita intimidade com o Mike, né? E a galera só ficava, só ela escuta, esperando ele falar alguma coisa pra dar risada, né? Aí ele me apega, o sargento, aperta o Mike, pra ele não ficar meio olhando assim, aperta ali, o sargento vai falar aí, né? Pô, tem o copão, tamo deslocando pro local aí, que sério? Aí a gente, aí, a gente vai lá pro local lá, e ele com aquela grosseria toda, rapaz, chega, não, chegamos lá, era um descambadão assim, rapaz, tava uns oito metros, assim, rapaz, de uma gama, assim, de um riacho lá, o presunto tava lá, mas já fazia uns três ou quatro dias que tava morto lá, sabe? Aí o sargento, o que que ele vai fazer? Pra pegar o cara aí, pá, chegamos, nós atendemos com esse, chamamos o ML, cheiro de curioso ali por perto e tal, aí naquele rabecão do ML tem aquele bandejão, né? Que é onde ele coloca o morto, quando é encontrado o cadáver, é chamado de bandejão, é um vulgamento chamado de bandejão, é uma bandeja de inox, pra ficar até prático pra lavar, tirar algum sangue, alguma coisa, que eu tô achando algum tipo de coisa assim, então, é um bandejão de inox, sabe? Aí o ML veio lá, e a gente pegou e amarrou uma corda, e assim, lá embaixo amarramos daquele bandejão, botamos o morto em cima ali, o cadáver, amarramos ele, puxamos com a corda pela grama ali, pelo capi, até em cima do lado da viatura, né? Aí o sargento começou a passar as informações pro Copom, né? O Copom é a central de atendimento, da polícia, da operação, pra quem não sabe. Aí o Copom perguntava, positivo o sargento, bom, de que forma a situação, né? Aí ele olhava assim pro lado, assim, no morto. Positivo, Copom, morto, realmente tá morto mesmo. Ele falava assim, de jeito esquisito, que a gente tá, sabe, as características, daí ele olhava. Olha, pelo que eu tô vendo, o tamanho do pinto dele aqui é homem. Mas não pode falar isso, tá vendo o rádio. E ele falava assim, daí o cara tá com um corte na cabeça, ele vai falar. Eu tô com uma buceta na cara aqui. Tá vendo? E era sargento, rapaz. Você veio e falava aquelas besteiras ali, que, ó, por Deus do céu, cara. Aí começou a passar a situação, de repente, o corpo ali do lado ali da viatura. Só que ficou meio inclinado ali pro capim, como tava ali isso. De repente, aquele bandejão escorregou lá, furou pra baixo de volta, né? Aí ele passando ali as informações. Pô, tira o Copom, a viatura e tal, o soldado furando junto, aí a companhia. Aí ele olhando, o Copom perguntava, positivo, Sargento Boito, que informa aí aproximadamente as alturas do morto. E quando ele olhou assim pro lado, Copom, o morto fugiu, Copom, o morto fugiu. Cara, do céu, ele falou tão sério que a gente quer antes se rachar, na verdade. O bandejão tinha escorregado lá do capim, escorregou lá embaixo. E ele, Copom, Copom, o morto fugiu, o morto fugiu. Cara, rapaz, essas histórias é coisa tão antiga que até hoje se comenta na polícia, sabe? Ninguém esquece isso aí. O cara era uma figura mesmo, sabe? A gente morria da risada de ver o jeito que ele agia, o jeito que ele trabalhava. Mas era muito engraçado. Sargento Boito, que ele era campeão. Pergunta aí, ó, o Vladimir, ele tá na comunidade dele, que ele lembra dessas histórias aí. Aí, quando ele olhou assim, ele tava falando, Mano, o cara tem cabelo comprido, é homem, é altura, e olhando pro cara, Copom, o morto fugiu, o morto fugiu. Aquela voz esquisita dele, rapaz, parecia um patolino, muito engraçado. Uma vez ele... Deixa eu ver se dá tempo de contar mais uma. Ele, ele trabalhava lá em Tapio do Sul, que é, lá lá ele ganhou um bode, rapaz, um bode preto, daqueles bordão feio. E ele queria trazer pra levar pra uma chaca, pra um padeiro lá, que tinha, lá pro lado do Piracuara. A distância de uns cento e poucos quilômetros. Mas não tinha como, e na época a gente trabalhava com aquelas viaturas antigas e tal, e na época, a cidadezinha era tudo viatura, assim, de... Que a gente fazia tudo, trânsito, e atrás, no porta-marro da viatura, tinha ali cavalete, cônica, essas coisas, não cabia o bode ali, né? O sargento, mas levou esse bode pra lá, velho? Aí ele... Ele amarrou bem os pés do bode e botou no meio, ali, no banco de trás, né? Quando nós tava indo lá pro centro, chamaram a viatura, concorrência, dá apoio lá, num sequestro, assalto, num táxi lá. E naquela virada de... Bem na praça de lá dentro, ali em Curitiba, quando a viatura foi... E a gente ia dar uma fugida pra levar aquele bode lá pra casa do compadre, lá numa chaca. E bem na curva lá, rapaz, quando a curva fez aquela curva lá, que a porta abriu daquela viatura, aquele bode preto sartou dentro da viatura e saiu pulando no meio da prática. Bem no sempre, é só sexta-feira de tarde, rapaz. A gente que não tinha câmera de celular naquela época, mas não... Até hoje estaria filmado. Saiu aquele bode, burr, 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 pulando no meio da praça. E ele, para, para, meu bode, meu bode! Queria até... Vem embora, meu bode, pelo amor de Deus, rapaz. Que isso? Faz de conta que nem ia com nós. Queria sair e correr, mas logo ele puliu, safardado, no meio do centro da cidade, correndo atrás de um bode aí. E ele era tão ignorante, assim, do mato, que ele não tava nem aí. Ele queria atrás do bode. Vou pegar meu bode, pegar meu bode. Vamos embora, mas fecha a porta da viatura e vão se mandar. E aquele bode, dá um... Vamos pensar num bode feio, parecia um capeta. Falou, galera. Aí, Carlos, contando a história pra vocês também. O Carlos Alberto lá de Blumenau. Um abraço aí, gulinho. Tudo de bom, felicidade. É nóis. Pra dar risada é com nóis mesmo.